E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um app sensacional para que vocês possam economizar dados aí da sua internet, do seu 3G, do seu 4G ou até se você tiver uma internet aí que tem uma cota independente se é 3G ou 4G, esse app pode te ajudar. É um app da Opera, tá? A Opera pra quem não conhece tem navegador pra Windows, pra Mac, pra Android, pra tudo que você imaginar. E agora tem esse app sensacional que é o Opera Max. Enfim, vamos lá. Aqui eu tô usando a rede Wi-Fi pra navegar, mas eu posso vir aqui, desativar o Wi-Fi e ativar os dados móveis. Deixa eu desativar aqui o Wi-Fi. E daí o que aconteceu? Eu conectei na rede VPN do Opera Max e é através dessa rede que automaticamente ele vai economizar dados do meu 3G ou no caso do meu 4G. Isso realmente funciona, tá? Um app sensacional e além disso ele ajuda também a economizar bateria porque ele gerencia melhor o uso da internet, consequentemente você economiza bateria. Então se você usa Android e diariamente você usa também o 3G ou 4G, você tem que ter o Opera Max porque realmente ele funciona. Então tá aqui, pode ver que ele tá gerenciando todos os dados e todos os apps que rodam no meu Android. Vou descer aqui, por exemplo, Facebook, Messenger, Viber, enfim, todos os apps que estão rodando no meu Android ele gerencia. Então, um app muito legal, tá? Claro, vou deixar o link pro download do app na descrição pra você testar e ver se funciona pra você. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.